Olá, meus amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Galera, é o seguinte, trazendo para vocês aqui mais um vídeo na corretora Cotec e uma estratégia muito massa de retração que muita gente estava me pedindo aí para eu fazer essa estratégia de retração, só que é em retração de M1, tá bom? Você pode estar operando vela por vela se você quiser, porém, tem que ver o padrão que ela vai estar seguindo, ou seja, o comportamento dela, e eu vou explicar para vocês certinho como que é esse comportamento. Cara, é muito interessante aqui, nível de assertividade aí cerca de 80%, tá bom? Se você ainda não tem conta na Cotec, link de cadastro está na descrição, você pode estar se cadastrando lá, vai ganhar um bônus de depósito aí interessante, beleza? Lembrando, galera, que essa corretora aqui está pagando via Pix, cerca de 30 minutinhos, o pagamento já cai na sua conta saque praticamente instantâneo, bem interessante, muito maravilhoso, beleza? E aí eu vou pegar aqui a bônus de operação, por quê? E vou pegar mais uma taxa aqui, beleza? E aí eu vou explicar para você por que eu estou pegando esse monte de taxa aqui, por quê? Calma aí, deixa nascer a próxima vela que aí eu já explico para vocês. Beleza, lembrando, galera, que essa corretora aqui é sem delay, certo? E a gente está aqui na conta real, tá bom? Vamos que vamos. Por que eu peguei essa operação? Galera, toda vez que a vela nascer de uma cor e ela ficar cerca de 20, de 10 a 20 segundos nessa cor, certo? Digamos aí 30 segundos nessa cor e ela retrair, ficar de cor diferente, você vai pegar a entrada na tendência contrária, tá bom? Digamos, a vela nasceu, bateu os 30 segundos, certo? Depois desses 30 segundos, se a vela mudar de cor, você pega a entrada na retração dela, que aí vai ser chuchu, beleza, na represa da clareza da nobreza, beleza? E aqui acertamos nossas duas primeiras operações, tá bom? Eu chamo de operações, tem pessoa que chama de taxa, ah, pego taxa, taxa, várias taxas. Não, pra mim cada entrada é uma entrada, pronto, cada clique aqui é uma entrada, independente de taxa ou não, beleza? E aí o que vai acontecer? Você vai sempre pegar a operação nessa vela e vai finalizar na próxima vela, correto? Mas é muito importante, galera, ó. Digamos o seguinte, essa vela está vermelha e aqui a gente está em 40 e poucos segundos dela. Quando ela bater 30 segundos, aqui ó, quando ela bater 30 segundos, prestem atenção, 35, 34, 33, 32, 31, tranquilo, está dentro dos 30 segundos. Se ela reverter e fica verde, a gente pega na retração, somente se ela reverter nos últimos 30 segundos. Reverteu, entrou, reverteu, entrou. Simples assim, e aí tu pode fazer o seguinte, você pode tanto operar com mão fixa, beleza? Como também você pode operar com entradas usando um galezinho, pra estar deixando sua estratégia aí mais assertiva, beleza? Lembrando, galera, que essa é uma das estratégias mais top de retração que você vai estar encontrando hoje em dia aqui no mercado de opções binárias. Lembrando também que você pode estar utilizando ela tanto na IcOption, quanto na Binomo, na Cotec, porém, tem um grande porém. Algumas corretoras estão fechando velas de cores diferentes, certo? É, fechando Doji, e aí está dando uma diferenciada aí nas duas, certo? Então é muito importante. Prestem atenção. Ó, galera, a vela está verde. Se ela descer e ficar vermelha, nós pegamos aqui na retração. Pode ser que demore pra você pegar a operação? Pode ser. Pode ser que às vezes suja, ó, primeira caixa. Vamos lá. Se descer, nós pegamos mais. Lembrando que tem que ser dentro dos últimos 30 segundos, viu? Dentro dos últimos 30 segundos. Porque quando ela faz isso, é uma força de retração enorme que está batendo nela. E aí o que acontece? É, tem tudo pra próxima vela fechar acima da taxa que você pegou, entendeu? Então vamos aguardar aí pra ver. Se der loss, a gente chama no gale. Gerenciamentozinho básico aí pra vocês que tem banca pequena, pra quem opera com 100 reais, com 60. É bem interessante aí, dá pra bater meta todo dia. Todo dia, quase todo dia, não é verdade? Entrando agora nos últimos segundos de vela. Vamos ver se vai dar bom. Se der ruim, eu já preparo o gale aqui, já de 40. Opa! Você tá de brinques. Deu ruim? Sem problema. Já vamos preparar o gale aqui. Comigo é assim. Vamos lá, vamos aguardar aí. Eu deveria ter esperado um pouco mais pra pegar a taxa, né? Mas tá bom. Reverteu no último minuto. Nos últimos segundos, na verdade, né? Vamos aí. Tá interessante aqui, pra operar de jeito aqui, que o mercado tá um pouco volátil. Lembrando que a gente tá em OTC. Funciona também em mercado normal, beleza? Sequência de win. Porém, a gente teve um lossinho aqui feio agora. Então, vamos aguardar aí. Vamos aguardar aí pra gente pegar a operação. Entramos dentro dos 30 segundos. Essa vela aqui não vai reverter e mudar de cor. Então, a gente já vai pra próxima. Que é praticamente impossível uma vela desse tamanho ficar de cor vermelha aqui. Vamos aguardar pra fazer a entrada na próxima vela, correto? Lembrando que a gente tá aqui pra mostrar a realidade. Se fosse pra mostrar só o win, não tinha porquê tá fazendo vídeo. Beleza, velinha vermelha. Agora tá verde. Agora tá vermelha. Agora de vela, sim. Aqui é interessante. Que aí dá pra pegar umas operações bacanas. Nossa Senhora, que vela gigantesca. Vamos ver. Se ela reverter lá em cima e ficar verde, dentro dos 30 segundos aqui, a gente pega... Vou pegar logo duas taxas. Se ela subir lá. Vamos ver. Duas entradas, né? Mas nenhum povo fala que é taxa. Aí, duas taxas. Vamos lá. Sobe. Bora. Se ficar verde, nem que seja. Aí, ó. Ficou verde um pouquinho. Pegamos. Sobe mais. Dois, um. Pronto. Ficou verde. Eu peguei logo. Foi duas taxas, meu amigo. Duas taxas. Porque uma retração desse tamanho aqui, a força de que vai vir de cima pra baixo vai ser com vontade, viu? Vai vir com vontade e com força de cima pra baixo. Vou até diminuir a mão aqui pra mim não esquecer e entrar de novo. Beleza. É isso aí. Vamos aguardar. Lembrando, galera, que dentro dos últimos 30 segundos, você pode estar pegando até nos últimos 5 segundos. Se ela mudar de cor nos últimos 5 segundos, 3 segundos, você pode pegar a operação. Opa, primeira taxa já é nossa. Pronto. Primeira taxa tá na mão. Agora falta a segunda. É nossa também. Então, galera, deu pra perceber aí o procedimento, como é interessante, que quando, dentro dos 30 segundos, ela reverte e muda de cor, tem tudo pra próxima vela ser de cor diferente. Vocês estão me entendendo? É um operacionalzinho muito básico. Aqui, ó. Entra lá com duas taxonas aqui maravilhosas. Tranquilis Lite. Beleza? Então, vamos aqui procurar mais operações. Quem quiser já ir testando aí, pode testar, mas testa na conta demo, tá bom? A gente tá operando em gráfico de um minuto. Vai testando aí nas suas contas demo. Depois é que vocês vão pra conta real, quando vocês se estabilizarem aqui e bater, tentar bater meta todo dia na conta real. Digamos, fica testando aí todo dia na conta demo. Se você conseguir bater meta 3 dias seguidos de R$60 ou R$50, aí você começa na conta real. Caso contrário, fica onde tu tá até tu pegar o jeito aqui do negócio, tá bom? Estrategia de retração maravilhosa. Vou ficar indo aqui até tomar o loss. Vamos ver, ó. Interessante a vela aqui. Já nasceu verde, desceu, ficou vermelha. E aí o negócio é bom. Eu gosto de operar quando ela tá assim, ó. Indecisa. Que aí, entrou nos 30 segundos, nós entra. Vamos lá, tá vermelha. Até o momento tá vermelha. Se ela retrair lá e ficar verdinha, nós entra na tendência de baixa. Não é verdade? É verdade. Opa, olha. Entrou nos 30 segundos. E agora? E agora? Agora complicou, porque ela tava verde, ficou vermelha, tava verde, ficou vermelha. Então, eu creio. Desce lá, meu filho. Desce lá. Desce lá porque ela tava verde. Ela tava verde e nós tinha que ter pegado na retração aqui, ó, quando ela ficou vermelha. Mas tudo bem. Tá tranquilo. No problem. Ainda dá tempo. Se ela descer lá embaixo, não é pega. Vai descer mais. Desce mais. Peguei. Se descer mais, eu vou pegar mais uma taxa. Quando a estratégia é boa, cara, é falar pra você, negócio, você dá até gosto de operar, viu? Porque o negócio é muito bom demais. Porque o negócio é muito bom demais. É bom demais. Melhor estratégia de retração aí pra vocês aí, ó. Na tranquilidadeza. Olha isso. Nossa. Que que é isso? Não adianta. Nem tenta que você não vai ir lá embaixo pegar essa taxa. Não dá nada. Nem aqui, nem na Noruega. Nem, mas sem sombra de dúvida. É, nossa, e não tem quem tome. Olha pra isso. Estratégia maravilhésima. Tudo depende também da sua observação, entendeu? Depende muito da forma que você observa o mercado. Quando você vive muito tempo. Dentro do mercado de opções binárias. Cara, você aprende muito time de gráfico. Quando você pega uma corretora boa. Cara, você faz dinheiro. Então, se você ainda não se cadastrou. Link tá na descrição. Se cadastra aí. Porque a corretora tá top. Certo? Sem delay. E aí, galera. Vamos aqui buscar mais uma entrada. Pra gente finalizar o vídeo. Porque senão vai ficar muito comprido. E eu não passo a noite todinha operando aqui. Agora já são cerca de... Meia noite e 54. 54, olha só. Pronto. Entramos dentro dos 30 segundos. Se ela se ela voltar lá e ficar verde, não é pega aqui na tendência de baixa. Sobe lá, menina. Vai. Sobe. Bora. Retrai. Fica verdinha. Verde, verde, verde. Green, green, green. Bora. Se ficar pelo menos um pouquinho verde eu entro. Bora. Ficou. Chama. Opa. Maravilha. Oh, maravilha. Deu certo. Agora já vou preparar um galizão aqui no jeito pra nós. Pronto. Quem quiser operar escutando uma musiquinha da hora, um som interessante, meu, é bacana também. Quem quiser operar essa estratégia aqui escutando uma musiquinha, botar um piseiro, um forró, um... Independente do ritmo musical aí, pode estar operando também. Olha lá. 32, vou até pegar aqui. Não, vou deixar do jeito que tá. Deixa como tá. Vamos esperar que eu acho que vai dar galho aqui pra nós, viu? Vamos ver. Ainda não. Ainda... Ainda não. Ainda falta bastante segundos ainda. Tem bastante tempo pra essa vela derreter aqui. Tem pavio pra ela vir buscar aqui embaixo. É, vamos aguardar pra entrar no galho aqui na próxima. Então, sem problema. Só que é o seguinte, galera. Quando você for entrar no galho, você não entra logo na vela em seguida. Não. Você entra no próximo sinal. Qual que é o próximo sinal? Entrou nos 30 segundos aqui. Se a vela subir grandão lá em cima, de novo, aí é que você faz a entrada, certo? Vamos com calma aí que dá certo. Ó, entrou nos 30 segundos. Vai entrar. Pronto. Entrou nos 30 segundos. Vamos ver. Tá bem interessante ali. Se subir, nós pegamos. 10 segundos. Ainda dá tempo pra você ir buscar lá em cima, Fih. Pra riba, pra riba, pra riba. Bora ficar verde. Nossa, foi quase lá, hein. Sem problema. Vamos aguardar aqui. Nós aguarda pra nós entrar. Nós não temos pressa. Nós tomamos foi um loss. Não tem pra que ter pressa pra tomar outro. Então, vamos lá. Estratégia super mega simples aí. Entrando nos 30 segundos aí, a gente espera a vela mudar de cor novamente, que aí a gente pega na retração. Olha, essa daqui tem tudo, viu? Tem tudo pra dar uma entrada boa. 33, 32, 31. Bora, fica vermelho que nós entra. Bora. Só aguardar agora. E pegar. Peguei, 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 peguei. Se romper, eu pego de novo. Peguei mais uma. E agora o prejuízo já vai ser maior. Vamos ver. Que retração foi essa? Eu tenho uma vontade de aprender a cantar em inglês, mas aí eu começo a fazer as aulas de inglês, aprendo 10 palavras e canso. Isso aí. Ai, ai, ai. Eu tenho que ir arrumar uns cursos de inglês pra mim. Ainda tá pegando minha taxa aqui. Você é teimosa, hein? ou bichinha teimosa teimosa demais, suba pra arriba tudo bem, eu vou buscar a minha primeira taxa, quero ver se vai buscar a outra lá embaixo tudo bem, tivemos um ruim aqui, agora eu nem sei mais se eu estou perdendo ou se eu estou ganhando vamos ver, vamos calcular aqui, vamos fazer um cálculo leve aqui eu entrei com 20, perdi, entrei com 40, perdi aí o que aconteceu aqui, um loss de 60, beleza aí eu entrei com 40 e ganhei 74, então deixa eu ver quanto que eu ganhei aqui só 30, 34 real, estou no prejuízo estou no prejuízo, então o que nós temos que fazer? mais uma entrada aqui e tentar ficar no positivo aqui, viu acabou rompendo aqui a nossa taxa porque essa vela demorou muito mas está tudo bem, está dentro do gerenciamento, estamos na paz, está na tranquilidade vamos ver se a gente acerta mais uma aqui agora eu vou entrar um pouco mais pesado para recuperar esse pedacinho aqui que me deu eu fiquei com 26 negativo olha, 26 negativo vamos lá, vamos pegar na próxima entrada aqui ver se a gente consegue a gente consegue refazer esse procedimento aqui de 26 negativo vamos lá, entrando aqui nos 30 segundos aqui vai ficar interessante isso aqui, entrar pesado demais não adianta, né olha eu fazendo fazendo coisa aqui vamos lá vamos pegar aqui o nosso lucro de volta, né posso dividir em duas taxas fica mais fácil, né vamos lá já estamos dentro dos 30 segundos se ela reverter aqui, nós pega se não, não pega mais não tudo bem, vamos aguardar para a próxima vela sem pressa, está tranquilo interessante deixa para retrair quando mudar dos 30 ali espera aí espera aí entrou nos 30 aí, nós entra pronto, agora pode ir lá em cima buscar, fica verde aí nós entra vamos para arriba, para arriba olha que esticada braba que deu aqui agora esticada aqui vai ter uma retração maravilhosa vamos ver aí, a próxima vela aí tem chance de entrada vamos guardar aí, sem pressa quem tiver com pressa é inimigo da perfeição pronto opa, espera entrar nos 30 segundos minha filha espera aí beleza, estamos dentro dos 30 segundos vamos ver bora é, aparentemente vai ficar para a próxima vela mesmo aparentemente vai ficar para a próxima vela porque essa daqui não está querendo retrair não opa, está querendo está não está, não está está, não está tem que ficar verde fica verde, nós pega bora opa uma vai subir mais não quis não está tranquilo se essa aqui romper a nossa taxa eu vou pegar outra também bora quer não? tudo bem então então vamos ver o que vai dar aí vamos aguardar aí o procedimento não é verdade? não é verdade não é verdade? pois é verdade então está verdade galera, essa estratégia funciona muito o problema é que o mercado muda muito muda muito de padrão então você tem que prestar atenção aí sempre na hora que ele vai mudar de padrão prestar atenção no smart gate que você vai usar galera, se você opera com uma banquinha de 100 reais você pode colocar a entrada de 10 reais na tranquilidade você vai para onde minha filha? volte rapaz engraçada você beleza, está tranquilo então se você opera com uma banca de conta real, viu? só para falar se você opera com uma banca pequena de 100 reais você pode começar com entradinhas aqui na tranquilidade sem pressa só para você pegar o jeito 5 real beleza? dá até para você puxar gale gale 10 aqui gale 10 não mas gale 3 dá para você puxar gale 3 aqui em 3 entradas 3 entradas se você errar as 3 pode parar com essa estratégia aqui falar para você que o negócio aqui é bom de maria conta viu? então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado de mais uma estratégia aí do garimpeiro para vocês aqui na Cotex corretora que está crescendo muito aí no mercado de opções binárias é um grande prazer estar aqui trazendo esse conteúdo para vocês um grande abraço e até o próximo vídeo tamo junto tchau 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 A CIDADE NO BRASIL